Renato, lembrei de tu. Lembrei de tua. Na hora Renato, olha para aqui. Estou abrindo o porta-mala. E está cheio de dinheiro, esqueci o dinheiro aqui. O dinheiro está aqui no porta-mala. Lindo Renato, olha para aqui. Aqui é o museu desses carros. Lá dentro tem mais 40, só que a gente não vai entrar mais não por conta do horário. Olha para isso, Renato. 1959, olha. Meu Deus do céu. Está lhe vendo, não é Renato? Lindo, lindo, lindo. Vou te mostrar aqui de fora, viu? Não, ruim. Está gravando? Eu te encontrei. P electronic. L侍, você quer recursos More рек? É, a gente deixa acabar já a fazer. Você quer fazer rádio o valor mais é treino, que senta mais, se nãoates acima. Mas provavelmente o valor mais todo senta é e tas pagão. Mas esperado a sua acima além.